Ô que aru, ô que aru, pode é com que maior, ô que aru, é de arolê, ô que aru Orilé, senhor Ilé Orilé, senhor Ilé Orilé, senhor Ilé Orilé, Orilé Orilé, senhor Ilé Ô Lodô, senhor Lodô Ô Lodô, senhor Lodô Ô Emanjá, só para o Dê 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 Orilé, Orilé Ô Quiaro Ô Senhor Ilé O Lodô, o senhor Lodô O Lodô, o Emanjá só para o hotel Orilé, senhor Ilé O senhor Ilé Orilé, senhor Ilé O Lodô, o senhor Lodô O Emanjá só para o hotel O Emanjá só para o hotel O que aro!